Olá pessoal, meu nome é Evelyn Bourguignon e eu vou ser sua professora para a aula de hoje. E, por favor, como você está? Eu estou fazendo muito bem, obrigado por perguntar. Então eu quero saber como você está, como você está, certo? Diga aqui nos comentários, ok? E eu quero dizer que eu estou muito ansiosa, estou muito ansiosa para o vídeo de hoje, porque nós vamos falar sobre museus. diferentes tipos de museus. Então a gente vai conhecer uns tipos diferentes de museus. E eu não sei você, mas eu amo conhecer um pouco mais sobre as histórias de outras pessoas, de outras culturas, então acho que é bem interessante para a gente. É verdade que nós temos diferentes tipos de museus, mas hoje eu escolhi apenas quatro. Então eu escolhi quatro tipos diferentes de museus, ok? E o primeiro que eu vou falar aqui, ele é muito diferente, bem legal. E ele pode ser encontrado na China, na China. E isso é um museu de arqueologia. museu de museu de museu. Arqueologia, museu. E como exemplo para esse tipo de museu, eu vou mostrar para vocês o Arme Terracotta. Então esse aí é um museu que fica na China. E apesar dele ter sido descoberto apenas, acho que menos de 50 anos atrás, ele tem mais de 2 mil anos. Então o que você encontrar ali dentro está ali há muito tempo. So, you can find this in China. And, if you didn't understand, an archaeology museum is a place that displays artifacts. Então o museu de arqueologia, na verdade ele vai mostrar artefatos e não coisas antigas, ok? O segundo tipo de museu que eu vou mostrar é um museu de artefatos. Um museu de artefatos é um museu que mostra drawings, você tem sculpturas, pinturas e é muito diferente e muito bonito para ver. Então eu vou mostrar dois exemplos de artefatos no mundo. Então, a primeira, o Museu Louvre. Então esse museu fica lá em Paris, o Museu Louvre. E ele tem aí, posso dizer que uma das peças mais importantes e mais conhecidas do mundo, que é Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Então você pode encontrar o quadro original da Mona Lisa lá, eu acho que é bem interessante. E no segundo exemplo de artefatos, você tem o Met. O Met é em Nova Iorque. E Met significa Metropolitan Museum of Art. E lá você encontra um dos maiores museus da América que vai falar somente de arte. Lá você vai encontrar diferentes tipos de arte, não somente da América, mas de outros tantos continentes. Acho que vale bastante você conhecer. O terceiro tipo de museu que eu vou mostrar para vocês é a casa histórica. Então esse tipo de museu, ele provavelmente já serviu de casa para alguém. E o exemplo que eu vou dar hoje é aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Que é a casa de Santos Dumont. Então ele vai contar um pouco mais sobre o pai da aviação, como dizem aqui no Brasil. Ele que foi uma das primeiras pessoas a inventar e voar no avião. A escadaria que tem lá na casa do Santos Dumont é um pouquinho diferente. Uma delas, você só consegue começar pisando com o pé direito. Right foot. E outra, the other stairs, you can only step with your left foot. Right? Isn't it a nice form? Last but not least, you have here a Natural History Museum. Então o Museu de História Natural, ele vai falar um pouco mais sobre algumas coisas. Como por exemplo, animals, plants, nature. Right? Então eles vão abordar muitos assuntos a respeito da natureza, sobre plantas. Então o Natural History Museum, ele vai falar simplesmente da natureza. Ele vai falar sobre o crescimento, desenvolvimento, animais que de repente a gente não conheceu de tantos anos atrás. Acho que é um dos mais interessantes aqui nessa lista, né? And as an example of a Natural History Museum, I'm gonna show you the American National History in New York City. Esse aqui também é muito interessante porque você provavelmente já conheceu ele de algum movie, algum filme. And it is a night in museum. The American Natural History Museum in New York City shows more about dinosaurs, shows more about different kinds of animals and plants. It's very interesting, right? Alright! And now it's time for good news! Pra quem não sabe, é possível visitar alguns museus sem estar lá de verdade. E a internet ajuda muito da gente nesse momento. Então eu vou deixar alguns links. Pra você poder visitar o Natural History Museum, Terracotta Army. You can also visit Met. You can visit the Louvre Museum in Paris. And you're in Brazil at the same time! Então, pra você não deixar de conhecer mais desses museums e você saber um pouco mais de história, um pouco mais das outras culturas, eu vou deixar esses links aqui embaixo pra vocês. Alright? So, for today's activity, you only have one thing to do. That is number one. Match. Então, nessa atividade, é muito fácil. Você só vai precisar ligar a imagem do museu com as coisas que você pode encontrar lá. Então, vamos lá. Se você tem aqui, art. Art. Que tipo de museu você vai encontrar? Art. Daí você vai ligar, certo? Outro exemplo. Se você tem a palavra... Army. Que tipo de museu você vai encontrar, de repente, um Army? Daí você vai lá e liga. Ok? Alright, everyone. This is it for today. See you next time. Bye!